Fala galera, beleza? Aqui é o José para mais um vídeo aí no canal, tá? Nesse vídeo aqui, gente, eu estou trazendo uma dica aí para vocês legal para quando vocês forem ver algum vídeo aí no YouTube, estiver em outro idioma, inglês, tailandês, russo, aí vocês conseguem mudar o idioma lá, tá? É uma dica bem simples para estar fazendo isso aqui, gente. Eu vou estar usando o meu vídeo, mas ela serve para o geral, para qualquer tipo de vídeo, tá? Eu vou estar usando o meu para evitar strike aí, direitos autorais no canal, beleza? Vocês podem ver aqui, ó, eu falo português, né? É óbvio. E vocês podem ver que a legenda está em inglês aqui, ó. Eu que coloquei a legenda em inglês, tá? Vocês podem ver aqui a fonte também, a fonte está bem pequena. Então, quando vocês vão ver algum vídeo no YouTube, às vezes a fonte está menor ainda do que isso, tá? E vocês colocam, por exemplo, tem um vídeo aí que está em inglês, ou em russo, ou sei lá o que for, ou idioma. E vocês cliquem aqui, ó, para ativar a legenda, né? Eu vou clicar aqui para vocês verem, ela sumiu. Quando você clica aqui para ativar a legenda, e se o vídeo de origem for dos Estados Unidos, a legenda que vai aparecer é em inglês, tá? Mas você pode estar mudando isso, e eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que faz, beleza? Então, para fazer isso aqui, você vai clicar aqui, ó, nessa engrenagemzinha aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó, gerada automaticamente. Você vai clicar nela, em legenda, tá? Vocês podem vir aqui, ó, em traduzir automaticamente. Lá vocês viram que estava em inglês, ó. Eu que coloquei em inglês. Então, você vai procurar o idioma que você quer, né? Eu vou mudar agora do inglês para o português Brasil, beleza? E vocês vão ver que lá já vai mudar, já, rapidinho. Cliquei aqui, ó. Vocês podem ver ali, ó, que já mudou aqui. O inglês foi para o português. Agora eu vou aumentar o tamanho da fonte, beleza? Para não ficar essas letrinhas pequenas aí, que fica ruim para a gente ficar acompanhando o vídeo, né? Ou filme que você esteja assistindo aí também, beleza? Então, eu vou clicar aqui, né? Vou clicar de novo na engrenagemzinha aqui de configurações ou definições. Vou clicar aqui em legendas. Vou vir nessas opçõezinhas aqui, ó. Opções. E aqui vocês podem ver, ó, o tamanho da letra. Aqui está em 75%. Então, quando você clicar aqui, vai aparecer outras opções aí para aumentar o tamanho da fonte, beleza? Então, você pode clicar em 100. Você pode ver que a fonte aumentou. 150 e por aí vai. Conforme você vai aumentando, 200, 300, a fonte também vai aumentando, beleza? Eu espero que tenha ajudado aí esse vídeo aí para vocês. Se ajudou aí, deixe seu like. Se inscreva no canal para estar ajudando a gente, beleza? Essa foi a dica de hoje. Fique com Deus e até a próxima. 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 Fique com Deus e até a próxima.